A Prefeitura de Vargem Grande, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, colocou em prática o Plano de Desenvolvimento do Esporte, que consiste em ações para desenvolver as atividades esportivas. E devido a parceria do Centro Educacional com a Secretaria de Educação, o maior objetivo é trabalhar o contraturno dos alunos da Rede Municipal de Ensino, promovendo o ensino integral. O Centro Educacional Esportivo oferece Karatê, Capoeira, Balé e a nova modalidade, o Judô, com profissionais capacitados para exercer e moldar os pequenos grandes atletas. O professor Eustervison Flávio é formado em Judô, Jiu-Jitsu, Boxe e Muay Thai. E além de toda essa formação, ele é bicampeão maranhense, bicampeão brasileiro e já participou de mundiais de Judô. O professor ressalta que o Judô motiva a disciplina, o respeito, a socialização, dentre outros objetivos. O Judô foi criado em 82, em 1882, pelo mestre Jigoro Kano, onde ele visou formação não só física como mental. Ele priorizou o caráter, no caso da questão da educação, da responsabilidade, do zelo pelo parceiro, a questão do... A gente fala muito sobre ajudar o próximo, né? E o Judô, ele visa muito isso, né? A questão é Kitakurei, né? Você ajudar o próximo, né? Ajuda mútuo, né? Você ajudar o próximo. Então, o Judô, ele priorizou isso, né? Antigamente, se tinha um Bushido, que era uma arte marcial feita por samurais, pra guerra. E o Japão tava sendo transformado, né? De um Japão feudal para um Japão colônio, né? Aquela questão da transição, das eras das máquinas, da indústria. E já tava entrando as armas no Japão. E só as artes marciais, né? No caso do Bushido, no caso que era uma arte samurai, que envolvia espadas, arte flechas. Ela não tava sendo mais suprindo a necessidade do Japão. E as artes marciais foram ficando obsoletas. Foram se perdendo essa questão humana, né? Então, o Jigoro Kano criou o Judô com relação a isso. O Judô, o nome Judô, significa caminho suave, né? Um caminho pleno de sabedoria, um caminho sem violência, um caminho onde se prega a paz. É isso que o Judô proporciona, né? Ao cidadão hoje. O atleta de Judô, ele não pode brigar na rua, né? A não ser se defender. Em último caso, se defender. Então, a gente acaba aqui priorizando algumas coisas sobre a conversa, né? Quanto mais você conversar, melhor. Não há violência. Sobre a questão da responsabilidade na escola, né? Você tem que ser um bom Judó, ele tem que ser um bom Judó na escola, sendo um bom aluno. Um bom Judó, ele é um bom Judó na família, sendo um bom filho, um bom sobrinho, né? E isso a gente vai transformando o caráter da criança pra se tornar um adulto mais humano, um adulto mais compreensivo, um adulto mais responsável. E essa tem sido a diferença do Judô, né? Na questão da sociedade. Claire Lane também tem uma vasta experiência com o Judô. Foi a primeira no ranking maranhense e a terceira no ranking nacional. O Judô é uma das atividades de maior reconhecimento no campo pedagógico pra formação do C. E o centro abrande, né? Pegando todas as idades a partir dos três anos. Dia de quinta, a gente vai iniciar as aulas de uma às dezessete. Na sexta-feira, o dia todo. E, bom, também aproveitar o espaço pra agradecer a Secretaria de Esporte e parceria com a Secretaria de Educação pelo belíssimo projeto, pela iniciativa, por incentivar o esporte na cidade, a prática de esporte. E por também disponibilizar um espaço que estimula a tomada de decisões, o companheirismo entre esse jovem desde cedo. Olha, eu fui concorrer nacionalmente, fui pra uma competição, fui nomeada a terceira melhor do Brasil, a primeira do Maranhão na minha categoria, Master M170. E a gente só vai melhorando a técnica e se aperfeiçoando porque não tem como tu ser expert. O Judô, ele vai te melhorando a proporção que tu vai competindo e aprendendo com humildade. Tu vai, então, sempre aberta a aprender mais e tem que aprender mais. E passar um pouquinho do que eu sei pra ajudar aí com essas crianças e adolescentes, passar o Judô da melhor forma possível, seguir a filosofia do Judô. Antônio Vieira, mais conhecido no mundo da capoeira como Contra Mestre Louro, entende bem do assunto. O mesmo fala da origem e das vantagens de jogar capoeira. Tá, hoje a capoeira é patrimônio cultural hoje da humanidade, né? E a capoeira em 2008 foi tombada, né? E esse trabalho que a prefeitura vai fazer agora é de suma importância pro nosso município, né? A gente vê várias crianças na rua trabalhando e hoje a gente sabe que a violência na nossa cidade tá horrível. E o esporte hoje, na vida da criança, é de suma importância. Pra falar a verdade, a minha profissão é a capoeira, né? Eu vivo da capoeira. E essa oportunidade é única na minha vida porque eu ainda não tinha essa oportunidade de mostrar meu trabalho na minha cidade, né? E viajo muito, né? Já tenho experiência em vários estados e já trabalhei em vários municípios. Mas esse ano é uma oportunidade única de trabalhar aqui em Vagem Grande. Ainda tem vagas para as modalidades acima. É necessário apenas xerox do registro de nascimento ou identidade e cartão do SUS. O secretário de Esportes e Lazer fala a importância do Centro Educacional Esportivo para a sociedade. Olha, é um projeto inédito, né? Pro município, um centro educacional esportivo. Como o nome mesmo já diz, é um centro que vai educar através do esporte, né? Hoje temos quatro categorias esportivas que são bastante disciplinares, né? Hoje o centro está com capoeira, karatê, judô, balé. São atividades esportivas que disciplinam, que ensinam postura, ensinam educação, ensinam como tratar o próximo. Então eu acho que vem com bastante benefício, né? Um projeto ousado, um projeto grande, onde está se trabalhando com mais de 200 crianças no centro, trabalhando contra a turno dos alunos. A prefeitura está investindo e vai investir ainda mais no centro. O prefeito Carlinhos Barros vê como bastante importante essa ajuda às crianças, esse incentivo à atividade esportiva para ajudar na formação desses futuros atletas e futuros cidadãos do nosso município. E as oportunidades de várias portas se abrindo para campeonatos fora do estado, né? Campeonatos brasileiros. E a gente tem um hall de atletas muito bom, né? Tem atletas aqui de alto nível, que estão precisando apenas ser realmente descobertos, ser lapidados. Então eu acho que eles têm essa oportunidade, essa porta, de estar viajando e estar tendo a oportunidade única na vida de conseguir chegar ao topo dos atletas brasileiros, do mesmo nível, quanto o atleta internacional, né? A prefeitura vai dar esse apoio, as atletas que foram se destacando, que foram montando a prefeitura, vai dar o apoio a participar dos campeonatos. E a gente espera que os nossos alunos do centro, do município, participem e que consigam chegar ao topo, dando orgulho ainda para o nosso município e para a nossa cidade em si, né? Para a população.